Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Eliana Mariano e agora nós vamos ao vídeo do tapete dois pavões, nós estamos na carreira 37. No vídeo anterior nós terminamos com um bloquinho e agora na carreira 37 vamos iniciar com um bloquinho também, então vamos lá, vamos fazer as cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco e vou dar início a um bloquinho. Terminei o meu bloquinho, sete pontos altos, um bloquinho, sete pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, três blocos duplos, um bloquinho, quatro pontos altos, um bloquinho, sete pontos altos, um bloquinho, sete pontos altos, um bloquinho, um bloquinho, dezesseis pontos altos, três bloquinhos, quatro pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, um bloquinho, um bloquinho, sete pontos altos, um bloquinho, sete pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, um bloquinho, sete 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 pontos altos, um 10 pontos altos, 2 bloquinhos, 16 pontos altos, 1 bloquinho, 13 pontos altos, 2 bloquinhos, 7 pontos altos, 1 bloquinho, 7 pontos altos cruzados, 1 bloquinho, 7 pontos altos, 1 bloquinho, 2 blocos duplos, 1 bloquinho, 4 pontos altos, 1 bloquinho, 1 bloquinho, 4 pontos altos e por último 1 bloquinho e eu termino a minha carreira 37. Gente, eu agradeço a todos os comentários de carinho, de dúvida, de crítica, de sugestão, agradeço a todas as curtidas que estou recebendo, se você não é inscrito ainda se inscreva por favor, ative o sininho para as notificações, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.